Muitos grãos de trigo se tornaram pão Hoje são teu corpo ceia e comunhão Muitos grãos de trigo se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para moldá-la em fruta e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para moldá-la em missão Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Hoje são teu sangue Força no caminho Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Toma, Senhor, nossa vida em ação Para moldá-la em fruta e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para moldá-la em missão Muitas são as vidas Feitas vocação Hoje oferecidas Em consagração Muitas são as vidas Feitas vocação Toma, Senhor, nossa vida em ação Para moldá-la em fruta e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para moldá-la em missão Muitos cachos de uva